Eu venho parar à adoceira através da minha avó. A minha avó foi doceira desde os 17 anos, quando começou a ter a vida própria, teve-se de governar. Cresci na cozinha, com esta mesa. Esta era a mesa onde a avó Ana fazia os doces. Quando ela morreu, eu trouxe para cá e passou a ser a minha mesa. Portanto, por esta mesa já passaram muitas centenas de quilos de farinha e açúcar. À adoceira conventual, eu venho parar por morar em Porto Alegre, só. E por gostar disto, por comprar muito livro, ler muito sobre o assunto, muita bibliografia, gostar de experimentar. Este torrão tem uma consistência curiosa, porque tem consistência de torrão. Por alguma razão, não é explorado aqui na cidade. E eu gosto mais de trabalhar aquilo que não é explorado. Um chamado torrão real, associado ao convento de São Bernardo. é muito diferente de outros, que são doces de colher. Este não, é um doce com uma consistência fantástica, com uma crocância excepcional, que o torna muito peculiar na doceria conventual que eu conheço. Não conheço nenhum com características muito semelhantes a este. Legenda Adriana Zanotto